Muito bem, Ronyara Pimentel, hoje é a entrega do título da escola Tia Joana, é isso? Isso, hoje a gente está aqui na escola Tia Joana, foi um prazer muito grande participar dessa história que há 17 anos essa comunidade, essa associação busca esse título de propriedade. Eles tinham a posse do imóvel, eles estavam irregular, na verdade eles não estavam ilegais, eles estavam numa situação irregular e o município de Caxias, através do prefeito Fábio Gentil, deu a possibilidade de eles terem o título de regularização em mãos. Hoje a Tia Joana, a associação, a Tia Joana, a comunidade, os associados não terão mais medo de serem expulsos ou de serem ameaçados. Hoje eles têm o direito, de fato de direito, a propriedade da escola. Maravilha, obrigada.